Como é que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Futebol Manager no canal, mais um episódio da nossa série rumo à primeira divisão com a União de Leiria. Se você já não traz há umas maninhas antes do Natal, antes das festas, eu trouxe um episódio épico com os bons resultados que vocês podem ver aqui, se você já vai mostrar aqui o calendário. Tinha vindo de uma vitória com o Alcananense, vitória contra o Vitória de Senarnas e contra o Sertanense. Isto foi o que eu vos trouxe no último episódio. Entretanto, para cá, em off, o Silvio jogou contra o Futebol Clube Crato, o Sabogal para a Taça de Portugal e o Caldas, que na altura, não sei se vocês se lembram, era o primeiro invencível. O Silvio, entretanto, conseguiu também ganhar o Caldas por 2-0, um resultado convincente que nos mete neste momento, na segunda posição, ainda 8 pontos do Caldas, só para vocês verem a vantagem que ele não tinha. Ele não tinha nenhuma derrota até o Leiria lhe ter ganho, a equipa que o Silvio comanda. Temos aqui, à perna, o Benfica de Castelo Branco, que é o nosso próximo adversário. Daí, vocês acharem muito importante trazer este jogo. E também, outra curiosidade, que também poderá, e provavelmente irá aparecer também neste episódio, é a 4ª eliminatória da Taça de Portugal. Calhou-nos uma equipa da 1ª divisão, o Passos de Ferreira, depois do nosso percurso contra o Bragança, que ganhamos 2-0, contra o Alcananense, que ganhamos por 3-2 após prolongamento. Eliminamos também o Sabogal por 1-0. E agora, calhou-nos, na 4ª eliminatória, que vocês podem ver aqui, está aqui os jogos da 4ª eliminatória. O Leiria recebe o Passos de Ferreira. É um jogo que, em princípio, nós não podemos dizer que é dado como perdi, temos que acreditar, mas é quase impossível eu conseguir a vitória, mas vou trazer este jogo e ver o que é que dá. Vocês podem ver aqui também, Porto joga contra o Penafiel. O Sporting vai ao Aves e o Benfica vai ao Anão da Madeira, isto só para falar dos 3 grandes. Depois, está aqui outros tantos, as equipas mais fortes da 1ª divisão ainda estão todas, excepto onde acho eu boa vista. Ok, em termos de equipa-equipa, acho que se tem gerido bem, acho, o plantel. Tenho uma equipa, um 11 titular e consigo, com vários jogadores do banco, mesmo das próprias reservas, tenho trocado bastante jogadores e tenho me dado bem. Vamos ver se continuamos com os resultados. Um objetivo, sem dúvida alguma, é conseguir ficar em 1º ou 2º. Neste momento, estamos na 2ª posição e vamos tentar, já neste jogo, vocês vão-vos mostrar aqui o que vai dar. Eu já mostrei, mas, Castelo Branco e Passos Freire, em princípio, será estes dois jogos que vamos trazer neste episódio. Depois, vocês vão simular aqui outros tantos e, provavelmente, no próximo episódio, já teremos o fim do campeonato, o fim da fase regular. Vamos só aqui ver o que é que se passa com a equipa. Está aqui o Filipe Briggs, que está indisponível. A nossa defesa direita, superenta. Vamos ter que o substituir e pôr... Eu vou pôr aqui o João Vicente, que é a defesa esquerda. Eu tenho tido muitos problemas, amigos. É com isto, com estes FPs. Estes FPs é formado em Portugal. Jogadores formados no mesmo país do clube. E eu tenho feito uma gestão à volta disso, porque há inúmeros jogadores que eu, se não fosse isso, tinham outros minutos, tinham outras oportunidades. E eu, devido ao facto dessa limitação, faz mesmo trocar bastantes coisas aqui no 11. Deixa eu ver aqui o que é que se consegue fazer. Este Anelton Jr. era o meu titular. Pois era. Nielson voltou. Vamos lá pôr outra vez. Anelton Jr. a titular. Nielson deixa eu estar aqui. Não vai ser convocado este jogo. Eu vou levar o BNi. BNi, porquê? Porque tem FP, estás a ver? Mas, tipo... É complicado, amigos. É complicado jogar estas situações. Temos muitos jogadores que não são formados em Portugal. Aqui do Costino. Anelton Jr. António Correia. Dizico Rafael Silveira, que é o nosso titular. Os nossos dois pontas de lança são os dois não formados em Portugal. É complicado, é complicado estas regras assim. Mas acho bem, acho bem. Há que defender o futebol português. Os jogadores portugueses de grande qualidade. Este Xé de Rézé também é outro. Que está aqui emprestado, mas muito difícil. Tem sido muito difícil ele pô-lo a jogar. Já fez dois jogos como suplente. Bem, mas chamava-se a fazer equipa para este jogo. Em termos físicos, Bruno Simão está a recuperar da lesão. Se calhar vai ficar no banco. Vamos jogar com o João Vicente. Aliás, o João Vicente é o nosso titular. Exatamente. É milício. Ele voltou de lesão, o João Vicente. Assim é que é. Bruno Simão tinha o substituído. Entretanto, meio campo. Temos aqui o Pedro Moreira. Ainda não está aqui com a preparação mais indicada. Oi. Pedro Moreira. Pedro Moreira. Os outros do banco também. Ali o Vaz. E a ver a gente é o Tion Kolov. Este aqui, vai falar comigo. O Tion Kolov. Dei 23 anos. Este russo. Vai falar comigo. E dizer porque é que não jogava. Não sei o que. Realmente ele tem umas estatísticas interessantes. Com 23 anos. É um russo. Mas lá está. Este também não tem FP. Mas pronto. Se o suposo a jogar. Quer dizer. Como fiquei no último jogo. Metiu como suplente. Ele entrou e fez o 2-0 contra o Caldas. Uma excelente assistência de Rafael Silveira. Rafael Silveira que aliás. Marcou o golo. E fez a assistência. Para Tion Kolov. Mas pronto. Acho que vamos ver se consigo mandar assim. Para o melhor do lado. Se não consigo aguentar até o fim do jogo. Mas eu vou jogar o titular. Vamos jogar assim. Com esta equipa. Não vou mexer. Equipa titular. Equipa que ganha. Não se mexe. E vamos ver o que é que dá. Não posso prever. Outro vencedor. Que este não seja a leiria. Mas isto às vezes. Tem muito de se lhe diga. Não é amigos. Vou jogar contra outro. Se é classificado. E vamos ter que. Ganhar. Era muito importante. Era um grande passo. No objetivo. Ok. Vou dar aqui. Uma cena tipo. Um dos melhores. E tal. E tal. Para que se sentirem. Motivados. Vocês vão pôr aqui. Prolongado. Acho que é interessante. Vocês. Assistirem um pouco também ao jogo. Se deram. Há muito. Eu também vou puxar. Assistirem aqui fora de jogo. Pensem lá. Penso eu. Vocês bem. Temos condições físicas. Os jogadores. Estão no ponto. Um grande defesa. Aqui de Paiva. Livro muito perigoso. do Castelo Branco. Benfica de Castelo Branco. Que ia criar a grande. A primeira grande oportunidade do jogo. Aliás. Vamos ver. Eles devem estar a praticar um futebol bom. Para estarem. Em terceiro. Não é amigos. Tem que estar a jogar bem. Eu fiquei um bocado surpreendido. O resultado com o Caldas. Olha. Pedro Moreira. Bora. Ah. Maluco. Pedro Moreira. O que é que ele queria fazer. Pé esquerdo na bola. Chuta-me ali de fora da área. Que peito tão doido. Barrido. Vinha tudo para avançar mais no terreno. Vamos com 30 minutos da primeira parte. Não se passa. Assim nada de. Especial. Cartão amarelo. Para Pedro Moreira. Para João Vicente. A sério. Estar a área. Já começa a condicionar a situação. Oh. Shit. Mais um amarelo para Bruno Gonzalez. Já vi tudo. Já vi. Não vi. Já tem jogadores aleijados. Ao menos isso. Desenvalente. Bola para Pereira. Para Dani Matos. E vai para a rua. Não vai. Cala-te. Cala-te. Eu tenho a forma de ir à bola agressiva. Eu tenho a forma de ir à bola agressiva, amigos. Mas já tenho gás de início da época. E não é por isso que os meus jogadores têm levado muitos amarelos ou ido para a rua. É a forma agressiva, mas tipo saudável. Não é uma forma agressiva para dar ver o meio. Eu podia ter tirado aquela opção. Quando eu dei a aparecer muitos amarelos, podia ter tirado a opção. Vou pôr a coisa mais soft. Aliás. É melhor eu fazer isso até. Ser mais expressivo. Não, não, não é isto. Não, até nem tenho. Desenvalente. Seguir o Itaca-Ris. Nem tenho. Nem tenho. Pensava que tinha selecionado. Nem tenho, amigos. Não sei. O empate neste momento, se calhar, já não era do todo mal pensado. Nem, amigos. Não sei. Era giro. Era giro. 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 Era marcar um golo e depois aguentar. Quando se freio, já não vai ser nada mal. Vai Pereira com a bola. Uuuui. Que defesa do Paiva. Meu Deus. Cuarta. Não, hein? Vai ser intervalo. Não. Interval. Nem sei o que é que diga. De maneira que o jogo está, podem voltar para a segunda parte e jogar sem pressão. Não, não. Continuo que ainda vamos conseguir ganhar isto. Vamos dar rapazes. Temos um ou menos. Mas ainda podemos conseguir um resultado aqui. Não estou contente. Ah não. Feliz. Apareceu felicíssimo. O Anilton Junior. E com o Vicente. Vamos ver quem é que está. Não desacubiu isto. A equipa da casa é para os homens de Pobreza. Não sei como é que está em termos de adeptos. Mas os adeptos parece. Penso que tem vindo mais. O estádio aqui parece ter mais adeptos. Ao longo dos jogos. Azevedo está ali meio aleijado. Mas ele continua dentro de campo. E tem feito aqui. Olha aqui o recado aqui do lado direito. Este Azevedo. Boa. Fora de jogo. Ai, 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 ai. Ai, Silvio. Ai, 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 ai. Aquelas moe. 54 minutos. Ui. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Que mentira. Como é que quase redefiniu-se com uma mão. Ao ângulo. Grande mentira. Jesus. Me senta. Para mim. Pina. Golou. Pedro Moreira. Vai buscar. Primeiro gol da época. Oh my God. Estou aqui. Pina. Silveira. Foi um corte. Duas vezes. Foi uma assistência. Pobre Pedro Moreira. Calma, 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 calma. Alto e parabéns. 58 minutos. Estamos a perder. A perder não. A ganhar. Com menos de um jogador. O que é que nós podemos fazer? Vamos fazer aqui. Vamos por aqui no normal. Não tipo de controlar. Instruções. Baixar aqui um bocadinho a situation. Descer um bocadinho isto. Também não vou me encostar. Porque se me encosto estou desgraçado. Deixa lá ver. Eu vou fazer a primeira substituição. A seguir. À próxima paragem. Era brutal. Conseguir uma vitória. Depois de... Dada as circunstâncias. Amigos, era tipo... Não sei. Imagina o Zé Mourinho. Vai buscar. Ai, 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 ai. Que certeza que vai. Mentira. Pedro Moreira foi o que marcou o golo. Não gosto nada. Que ainda sofre o golo. Enquanto estou a fazer isto. Oi? Para ele não há amarelos? Ah, para ele não há. Estou a ser roubado, amigos. Calma. Estou a ser roubado. Já vi que este horário está... Está a tentar inclinar o campo. Deixa lá ver aqui uma situação. É o Pedro Moreira. É pá, ele tem amarelo. Eu não vou arriscar se calhar, não é, amigos? Vamos para o Bruno Simão, para o João Vicente, para não arriscarmos mais. E Pedro Moreira, para o Tianko Lov. Bora. Mostra-me o que vocês querem uma boa edição. Está feitinho. Bora. Eu sei que o Pedro Moreira marcou o golo, mas ele tem o amarelo. Eu também já não estou fresquinho todo. 66 minutos. Vamos embora. Silveira. Ui, que passe. Tianko Lov. Ui, já fez o armário. Ah, certo. Bem, Tónico Correia. Este médio de deficiência é muito bom, o Tónico Correia. Alfa. Bola para a Pina. Pina para a Serbeira. Silveira grande. Passa para o Tanque Lov. Outra vez. Ai, que bem trabalhado. Só prestava-se a tratar que a baliza, meu Deus. Vou meter aqui. Manter a posse de bola, amigos. Tem mais posse, vamos ver. Temos mais posse de bola, dar menos bolas ao adversário. Faz com que eles tenham menos probabilidade de criar lances de perigo para a minha baliza. Às vezes, nada ali se funciona. Vai ser o outro. Fora de jogo. Fora de jogo. Que sorte, amigos. Meu Deus. Já o segundo, acho que eu estou de marco fora de jogo. Já vi que está tudo muito aberto. Calma, 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 calma. Ah, não. Vamos ter que tomar aqui decisões mesmo. Já vamos para o contra-ataque. Depois. Táticas. Ah, já. Esquece, amigos. Esquece. O Pina não consegue descer, meu. Avançado recuado. E este avançado interior, construtor de jogo. Avançado interior. Ok. E este aqui? Fiquei com o médio ala. Vou meter estes dois médios, estes coisas aqui. Estes dois ficam mais lá na frente. Este aqui ajuda mais a defender. Vão ver, amigos? Médio defensivo. E este aqui? Vamos tirar o Pina. E vamos pôr quem? Temos aqui ninguém para defender-me. Benny. Assim, amigos. Vamos pôr cinco defesas. Uma equipa um bocado maluca, né? Se calhar é um bocado partida. Bem. Ok. Agora, vou dizer o seguinte. Calma que isto é táticos à wannabe, wannabe ou... Ok. Tira-lhe a bola, meu. Que doença. Vai ser gol... Ele não! Bem, Hamilton! Oh, meu Deus! Bem, pai, meu. Oh, fuck shit, motherfuckings. Este jogo está a ser um bocado doente. Espera aí. Eu preciso agora de... Instruções. Disciplinado. Ok. O que é que eu preciso? Hum. Vou atacar pela direita. Porquê? Porque tenho um homem na direita. Até que vai elevar o jogo. Antecipar cruzamentos. Dribular menos. Dribular menos. Marcação apertada. Muito baixo. Ok. Vamos ver o que é que dá, amigos. Vamos ver. Vamos ver se se consegue aguentar este resultado. Não está fácil. O empate já não era mauzito todo. Mas a vitória era mesmo muito brilhante. Bem, meu Deus. Ah, tira a bola. Meu Deus. Como é que é possível? Bora, pai. Mas chuta isso. 88. O que é que é? Ui. Olha a pressão aí. Uh. Bem jogado por eles. Já resultou-se tão... Uh. E o Bruno Simão. Ah, o Moçorari. Está muito andando no botão. Aí, está tudo dentro. Ah, não. Bem. Rafa. Não perde, Rafa. Bem jogado. Ui. Anda maluco este Rafa. Ai, meizinha do céu. Ai, meizinha do céu. Que nem é caro de fim. Oi, Rafa. Rafa. Tem que colocar. Oh, meu Deus. Calma, 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 calma. Isso. Tony Correa. Bola para Simão. Tem que pegar outra vez. Não perde aí, Tony. Isso. Posse de bola. Bem jogado. Ah, tem que colocar. Olha o contra-ataque dos Bustards. Bem, Anilton. Ai, o Anilton é mesmo ninja. Corta. Bem, Nunes. Olha, olha. Ai, meizinha do céu. 91 minutos. Não brigue, espalha. Mete isso com mega força. Bem, é minhas horário. Calma. Postinho. Que vitória, amigos. 1-0. Com menos 1. Consegui marcar rolo. Conseguimos escapar hoje. Mas vou vitória. É um bom trabalho. Ah, vou dizer. É um bom trabalho, amigos. Fogo. Meu Deus. 19 pontos. Estamos neste momento isoladíssimos no segundo lugar. Estamos ainda a 6 pontos do Caldas. O Caldas empatou outra vez? Não. Estou a 6 pontos do Caldas. Então, há bocadinho eu disse que estava a 8. Disse mal. Não foi, amigos? Já, há bocadinho eu disse que estava a 8 pontos do Caldas. Não estava a 6. Se calhar. Se calhar está bom. Então, eu sim. Não, não sei. Não sei. Se eu disse mal, desculpa, amigos. Estamos a 6 pontos do Caldas. Assim é que é. E a 5 do... E com 5 pontos... Ah, o Helio Bifico de Castelo Branco. Passou aqui para 5º lugar. Já está aqui o Agas Moradal. Com 14 pontos. E o Sertanense também com outros 14. Oh, my God. 5 pontinhos de avanço. É muito bom. Neste momento, somos os favoritos. Nós e o Caldas a passar à próxima fase. Vamos ver o que é que dá. E eu vou trazer ainda neste jogo, neste vídeo. Vamos ver uma ação. Vamos trazer ainda a Taça de Portugal contra o Passos Ferreira. Vai ser um massacre total ou não. Vamos ver o que é que dá. Se vai para a melhor equipa. E tudo pode acontecer. Será que nós vamos estar na 5ª eliminatória da Taça de Portugal? Eu não acredito muito, mas... Era tipo uma cena mesmo. What the fuck? Se conseguisse. Era brutal. Ora, temos aqui uma visão assim dos principais campeonatos. Se vocês quiserem perder aí, metam aí da pause. E vejam isso como o levo de um ser. Aqui da Liga Portuguesa, que é o que chama mais a atenção. Aqui o Sport tem com 25 pontos. Mais 5 que o Porto e que o Benfica. Um bocado parecido com o que consta. Na atualidade, por acaso. Não foge muito. Guimarães, União da Madeira, Braga, Rio Aves, Estrela, Tondela. Os últimos. Mãe, em Cearouca. Não é de todo real. Os últimos. Neste momento é o União da Madeira. E o Ouvista, São Tominho. Tondela também anda por lá por baixo. Aqui o União da Madeira está brutalmente com uns 16 pontos. Espetacular. Sporting Desportivo das Aves. Isto aqui é a Patassa de Portugal. O 3-0. Gols de Bruno Fernandes. Este meio é ofensivo de 18 anos. Qual está a hell? Sério? Mas que... O que é que é que eles jogaram? Ruto Patricio, Jogai, Paulo Oliveira, Everton, Jefferson, Carlos Mane, Alberto Alquilani, João Mário, Bruno Paulista, Rafael Leão, Islám Sidi Mane. Depois entrou o William, o Mateus e o Bruno Fernandes. Aí o Bruno Fernandes entrou aos 62 minutos e fez isto tudo? O que é que é isto? Homem do jogo. Mas onde é que veio este Bruno Fernandes? A validade é 28 mil euros. Ah, um júnior do Sporting? Se calhar já é júnior do Sporting, eu não conheço. Aí está o Braga. Iluminou o Amarante. O Nadia perdeu com o Oliveirense. O Belenso espaçou o Marítimo. O Famalicão perdeu com o Estrilo. O Felgueiras perdeu com o Vicente. O Tondela ganhou o Rio Alves. E o União da Madeira ganhou o Benfica. O Benfica curta, o Mimabequente, não é? Como é que é possível, meu irmão? O Neu da Madeira em casa é fácil. O Sporting já lá perdeu. O Benfica já lá empatou. E isto retalta um bocadinho que é a realidade, não é? O Benfica é a jogar com uma equipa assim um bocado de segunda, não é? O gaitã e tal. Ah, a jogar com o Tarabate. Interessante, interessante. Perceber que o Neu da Madeira aqui está muito a BDS. Ele está na primeira divisão e está muito bem. posicionado e agora há que eliminar uma equipa das principais favoritas a ganhar o troféu. Bem, vamos arrancar. Ah, aqui está o resto dos jogos. Exatamente, ainda faltavam bastantes. Vamos ver o que é que acontece, não é, amigos? Agora sou eu a esquerda equipa. O que é isto? É tudo torço. Está tudo na roda. É pá, esta é a minha defesa, é a minha defesa, não é? Esta é a minha defesa. Este é o meu make-up. Agora, quem é que vai jogar? Quem é que vai jogar titular? Pedro Moreira, temos o Itaian Kolov. Rafa. Tem subido bastante. Rafael Silveira. Ok. Olha, boa. Não há a cena do FP aqui na Taça de Portugal. Que é gênero. É diferente, amigos. É a Federação Portuguesa que organiza. Tem regras diferentes para o Campeonato Nacional de Séniores. Por acaso, também é a Federação Portuguesa, se não tem erro. É, pois é. Por que é que estava a dizer porcaria? Também é a Federação Portuguesa que organiza o CNS, se não tem erro. Mas pronto, as regras são diferentes. Já deu para perceber. Ok. Então, o que é que o senhor vai fazer aqui na situação? Vamos chamar o CDR e Z. Vamos chamar o CDR e Z. Muitas opções ofensivas. André Perry, bem animais defensivas. Aqui a condição só se ganha mesmo jogando. E quem não joga... Vamos aqui este emprestado, por exemplo, tomar as roupas. Loma aqui. Temos este outro Alex. Estou mais fraquinho. Vamos levar isto, amigos. Vamos levar esta equipa. Não tem muito que se lhe diga mais. As instruções. Vamos aqui tentar um desastre mais agressivo. Provavelmente, ao intervalo, já estou a perder por 3-0. Só para mais, né? Vamos tentar o contra-ataque. Não é esta a minha forma de jogar. Mas, só obrigado. Acho que não é por aí que vou ganhar ou perder. Mudar um pouco a forma como jogo. Realmente gosto de controlar os jogos. Neste caso, vamos... Vai ser um jogo apertado. Mas eu penso que o Passos Herrera vai mesmo perder este jogo. O Liria está a atração a um bom momento. Olha, curta. Sério? As notícias dizem que nós temos probabilidade. Até que ponto a ausência de Pelé aumenta as suas hipóteses de ganhar? Não vou negar que isso... Eu penso que é injusto idealizar desta forma. S8 mostra a falta de quase qualquer equipa que me daria. Sem comentários. Você decide deixar Helio Vasco fora é algo que deve aos seus recentes problemas de lesões. Sem dúvida, não se está preparado para jogar o jogo de início. E é importante não apressar o seu regresso, arriscando mais estragos. Pode dizer-nos que razões Bruno Simão não irá jogar hoje. Não creio que ele tenha... Sem comentários. Não tem nada a ver com isso. Eu é comando. Ou não é? É. Vamos aqui a equipa do Passo de Ferreira, com Marafona na Belizia, Hélder Lopes, Marco Baixinho, Fábio Cardoso, João Góes, Fernando Medeiros, Eurico, Rodrigo António, Diogo Gonçalves na direita, Fábio Martins na esquerda e Diogo Jota, que recentemente transferiu-se para o Benfica. Na realidade, é o ponto da lança. Espera que não vai poupar, como é óbvio, vai jogar tudo o que tem. Boa sorte, vão precisar dela, impressão em toda a gente. O que é que isto vai dar, amigos? Isto está muito... Uh, já começa. Começa a dar cartões ao sonar. Eu disse para eles entrarem rígidos, rígidos. Bem, Nunes, vem. Corta. Era importante não sofremos logo o golo no início. Eita, defesa do Paiva, meu Deus. Bora, Costinho. Uh, Costinho, mete nos pés do Silveira. 15 minutos, 20 minutos, já não vamos um golo nos primeiros 20 minutos, hein? Bem, Pedro, Bona, Pepina. Pepina para González, González mete a direita para Costinho. Costinho, vai fazer Costinho, mete no meio para González outra vez. Maipina. Silveira, arrematar em jeito Marafona. Grande Guardarretes, bastante atento. Marafona que até já foi à seleção nacional. Lembrando dos bolsandes. Aqui há bem pouco tempo, ano passado, aliás. Ele jogava no meio denso, não tem a Marafona. Ui! Uh, o Paiva Martiz ali, dá um noza aça a dois jogadores. Mas Paiva estava atento ao que ele queria fazer. 37 minutos, não se passa neste turno, a minha equipa está a responder bem, amigos. É um bom sinal. Mas podem... Olha o gol. Ui! Que meu Deus, como é que é possível? Como é que a bola não entrou? Ai, Paiva! Vamos ter que precisar de um Paiva enorme, amigos. Um Paiva que não deixe entrar nenhuma. É um acessorado. Tenha lá calma que o monso... Eu já com o João Vicente. O João Vicente é um meu titular. Eu não me lembro. Opa, acho. Intervalo, amigos? Conta-lhe que a nossa exibição. Eles pareceram felicíssimos. Não sei se motivação. Vamos por aqui normal, amigos. Então meu, que é isso? O nosso capítulo... O Urpina faz aquele passe, gente. What the fuck, meu? Abre. Isso. Urpina. Oh my God, meu. Passa a bola. Vamos tentar rápido o Gonçalves. Ui, paiva. Bora, bora, paiva. Ah. O Urpina está ali já a mostrar sinais de cansaço. Fora o jogo do Silveira. Menos de 102 minutos. Ui, 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 ui. Ai, não sei se... Mais ataque. Fábio Cardoso. Acho que é este Fábio Cardoso que eu tenho no... No Pro Evolution, amigos. Que eu tenho na minha defesa. Meu Deus. Bora, Urpina! Agora, se eu marco um maluco, isto vai tudo abaixo. Ai, é que contra-ataque maluco. Quer dizer, eles é que estão ao contra-ataque, não é? Ai, meu Deus, que defesa outra vez do Pina. Não sei até quanto isto vai durar, amigos, mas... Penso que o Pina não vai conseguir defender tudo se isto continuar a chover bolas lá na Belize. 107 minutos. O que é que nós podemos pôr aqui? Para mexer. Faz o Horta? Por Rafa? O Pina está cansado. Vamos pôr o Pé. É um bom jogador. Pôr o Fábio Horta, pelo Rafa. Não deixa. Puxa. Ui, que massa se fosse gol. Ui, meu Deus, que massacre, meu. Ora, pedi mais. Mais um amarelo, Sorário. Ali era um lindo golo de canto, meu. Oh, meu Deus, contra-ataque maluco. Ui. 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 Vem, miúdos. Vem, Horta. 75 minutos. Há que acreditar. Até ao fim. Mas já não mereceu me marcar a gola agora, pois não, amigos? Não marcaram. Agora deixei marcar. Oh, meu Deus. Já me dão uma puta lança, ao que me parece. Vem? Boa. Mas que tu lhes manda a ego, mano. Já sabia, mano. Hoje moraram, moraram, moraram. Não era lindo. Marcada no fim. É? Marcada no fim. Não mal, amigos. A gente vai já aqui para o ataque. Vamos já pôr aqui o pilhão de pau de oncha. Para em general voltar a esta situação. E agora, metemos a bombareira, metemos aqui o... Já não podemos tirar mais ninguém, vocês não se queres a fazer. Flexível. Ok. Instruções. Vamos pôr aqui mais velocidade. Aqui. Aqui, 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 aqui. Atecipa a cruzamentos. Vamos pôr mais bolas na área, né, amigos? Bora em oncha. Tu tem frente e vai lá para dentro e fazes... Mas é um gol, ou melhor. Tentos com o menino. Vamos para aqui para o campo. Agora vocês vai dar aqui. Ataque. Vamos ver o que é que isto vai dar. Ora? Ah, perre. Anda, perre. Estás todo em parado, meu. Você já pôr a bola, meu. Oh, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Agressivo. Poder ir mais. Pois não, eu vou marcar outro, não é? Ai, mesmo. Essa bola vai à baliza daquela força. Perre. Ora, nós conseguimos pôr isto em prolongamento, meu. À frente, Nunes. Fora de jogo, Sr. Árbitro. E 87 minutos não se passa nada. Quer dizer... Oi? Quer dizer, eu sou só a defender, né? Claro, não. Ah, Sr. Árbitro. Deixa-se lá de fitas, meu. Isso é só para queimar tempo, Sr. Árbitro. Olha o tempo que demorou, meu. Um minuto, meu. Oh, meu Deus. Que roubalheira vem a ser é esta? Ele já está no tempo. Não, já está bem. Amigos, foi bom. Foi uma prestação boa. Damos os favoritos. Damos tudo. Não conseguimos. As estatísticas. 22 rumores que eu trouxe 5. Posso bola 55, 45. Fizemos 20 faltas. E mesmo assim, parei muita coisa por causa daquilo das faltas, amigo. 1-0. Acho que... Era difícil. Entretanto, todos os resultados. Estuba ganhou. O Académica também. Eliminou o Nacional. O Académica Viseu. O Moranesi perdeu em casa com o Aroca. O Naval conseguiu eliminar o Mapra. Lá está. Podíamos calhar uma equipa destas. Ou uma equipa destas. Não calhou. Calhou-me logo uma da primeira divisão, amigos. Cairmos de cabeça levantada. O Praia dos Açores perdeu com o Mirandel. O Guimarães passou no Alhanense. Sem olhão. Vamos aqui avançar nisto. Liria, tomba com derrota ao Caio do Pano. Liria, taça Portugal. Ok, conferência de imprensa. Está feita, amigos. Oi. A Líder recebeu 5.000 pela participação. Estes 5.000 vão dar jeito, com certeza. Lá à tesouraria do clube. Amigos, vamos terminar este episódio. Que já é longuinho, mas não dá para fazer de tal maneira. Mesmo com bastantes cortes. Os episódios ficam sempre grandinhos. E pronto. Fica a nossa eliminação da taça. Mas caímos de pé. Caímos também. E agora, para continuar no segundo lugar aqui do CNS. Vamos conseguir, com certeza, o nosso objetivo de passar à próxima fase. E discutir a promoção. Que é isso que nós queremos. É por isso que nós estamos aqui. Para treinar o Liria. Com a vossa ajuda. Com as vossas dicas, amigos. As vossas dicas têm sido muito importantes. Não se esqueçam de comentar. Deixar um likezão. Se és fã de Futebol Manager. Se és aquele que está sempre a pedir vacilos para trazer. Futebol Manager. Aí está mais um episódio épico. Espero contar com o vosso apoio, amigos. Já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima. E... Ui. E... Ha! Ha!